Olá pessoas, bom dia, tarde e noite. Eu tô aqui com um microfone zoado aqui que eu comprei sem querer. Eu comprei um bagulho pra dar aula. E veio esse microfone tosco aqui. Só que eu não tava usando esse microfone tosco aqui na hora de dar aula porque ele é um shotgun. E se você usar qualquer outro de microfone que não seja esse aqui, ele vai pegar o som ambiente. Ele faz um barulho do inferno aquele fone, ele só usa o microfone shotgun. Eu me fudi, eu tenho que usar esse bagulho escroto aqui, essa tiarinha aqui pra dar aula se eu quiser usar o microfone, senão não dá certo. Pra dar uma aula mais bacana, mas eu tô testando o som dele aqui, gravando um vídeo de propósito com ele pra ver, né? Eu tenho que deixar ele bem perto da boca, porque se eu afastar ele não pega o som, literalmente. É um shotgun mesmo. E eu tô testando pra te ver como é que fica o áudio e tal, e eu vou gravar um vídeo com ele com essa tiarinha estranha mesmo. Ele é com fio, né? Então é pior ainda, porque é um shotgun com fio. Eu tô preso, o fio dele é curto, aliás. É bem porcaria. A caixinha é boa, a caixinha é legal. A caixinha é essa aqui, quer ver? A caixinha é legal. Eu gostei, é bem compacta, chinesa, obviamente, né? Comprei da China de propósito. Bem pequenininha, o som é da hora, é bem potente até pro tamanho dela. Só que ela faz um ruído do inferno, cara do céu. Ela faz uns negócios, assim, que dá até medo. O que é bom também, porque você assusta o aluno, tá ligado? Você faz o ruído, o aluno fica tudo uou, tipo quando você risca a lousa, tá ligado? Então dá pra fazer isso com a caixinha. Se eu colocar o microfone direcionado pra caixinha, ele faz um ruído, uma microfonia do inferno. Tava testando ela aqui, nossa, dói o ouvido, o negócio. E acho que funciona mais pra fazer o pessoal calar a boca, do que pra dar matéria de verdade, esse negócio aqui. Eu vou lá e falo um barulhão, assim, aí todo mundo fica quieto, daí eu começo da aula. Vou testar. Enfim, mas aí eu tô nesse microfone aqui só pra zoar um pouco, pra ver como é que é o áudio dele, testando, gravando com ele, pra ver se fica bom. Na verdade, se ele fica bom, eu até penso em comprar um depois, só que não confio, e se possível de lá, pela. Tá que shotgun, ele não dá pra ficar longe da voz, né? Então eu terei que ficar bem perto. Talvez eu compre um shotgun, bom, eu não sei como é que funciona o shotgun. De longe ele pega. Esse aqui é o omnidirecional, então o omnidirecional, que tem aqui porcaria também, que é o omnidirecional e tal. Ele funciona pegando o som ambiente e tal. Esse aqui, no caso, só pega da boca, né? E o que eu tava usando de lapela. Aqui pega bem assim, mas o som é meio pouca também, meio zoado. Eu tô testando isso aqui pra ver como é que fica, pra ver se vale a pena manter. Nem que sei que pra usar esse negócio escroto aqui, né? Essa tiara escrota de vez em quando. Ou não, eu não gosto. Na verdade, eu detesto qualquer coisa que prenda a cabeça. Eu não gosto de fone, de ouvido, de coisa e nem disso aqui. Até o headset, eu não gosto do headset. Mas enfim. Enfim, é. Vida. Mas enfim, voltando aqui. Então o vídeo de hoje é do anime, de São Especial do Domingo, um FD. E o anime da vez é Omoare Furifurare. Que, traduzindo de maneira mais ou menos genérica, vai ficar como... Furifura. Furifura. Acho que a tradução é essa. Que é Love Me, Love Me Not. Em inglês fica Love Me, Love Me Not. Aí eu acho que é Furifura o apelido do anime. É Furifura. Tipo o Carecano, tá ligado? Carecano tem um nome grande, mas é chamado de Carecano. Ou Fleet Basket. Se não, Fleet Basket tá certo. Curto, mas... Tem uns animes gigantes que tem uns apelidos bonitinhos. Então esse aqui é um desses. É baseado num mangá. Mangá, né? Deixa eu ver se é mangá ou novel. É... Mangá. Mangá de 12 volumes, 44 capítulos. Vou gravar a tela pra vocês, se puderam dar uma olhada também. Aí vocês podem ver o anime list dele e tal. Então tem aqui, né? 12 volumes, 44 capítulos. Já acabou, tal. Eles fizeram um filme dele. É de 2015, ó. Até 2019, o mangá, né? E tem um filme que é apenas um filme de alguma hora e pouco, né? Deixa eu ver a quantidade de duração. Foi uma hora e 42. Lançado em 2020, ó. Um ano após o fim do mangá. Então não teve anime, anime, anime. Foi direto pra filme. E é um drama clássico, assim. Muito, muito bem dirigido. Muito bem produzido. Transicionado tá bacana. A animação tá muito boa. E conta a história desses personagens aqui principais. Da Yuna, do Uriô. Da Akari e do Kuzuomi. Kuzuomi. Que é... A Yuna e o Kuzuomi são melhores amigos de infância. O Uriô e a Akari são irmãos de pais diferentes. Então, meio que irmãos não de sangue e tal, né? Que os pais casam e eles têm uma espécie de família agora, né? E a treta do anime eu realmente esqueci, cara. Uma coisa surreal aconteceu quando eu vi esse anime. Eu vi ele faz pouco tempo. Só que eu fui ver, pra mim, falar sobre ele agora. Pensar sobre anime, fazer alguma review e tal. E eu literalmente apaguei o anime da minha mente. E por que que eu apaguei? Eu não sei o certo. Acho que é um preconceito da minha parte. Porque eu não sou muito de anime, muito romântico. Shoujo nesse estilo aqui. Ele é... Shoujo de verdade, tá ligado? É Shoujo com... Com S maiúsculo, tá ligado? E eu meio que... Sei lá. Deletei da minha cabeça o anime. E eu não consigo fazer review do anime agora. O que eu vou fazer? Eu vou pegar ele aqui e dar umas por cima dele. Pra ver se eu lembro o que eu falo do anime. Só que daí eu não vou poder manter a gravação da câmera, né? Porque se eu fizer isso, vai dar problema. Na verdade, até posso. Vamos lá. Com gravação da câmera mesmo. Vamos só dar uma pausada aqui. Vamos com o anime na raça. Esse aqui vai na raça, então. Então, conta a escola... A escola... A história... Ah... Tribunal de personagem, que eu esqueci já. Vou pegar aqui, que é mais fácil. Conta o personagem de Yuna. A Yuna é uma menininha que... Tá começando o colegial, se não me engano. Uma nova fase na vida. E ela tromba, literalmente, com... Deixa eu ver com quem ela tromba. Ah, não. Começa com amor-romance... Vou dar spoiler, tá? Mas tem um romance aqui entre a Akari e o Ryo. Antes deles saberem que são irmãos. Porque a mãe da Akari vai casar com o pai do Ryo. Só que eles se conhecem na escola. E é amor à primeira vista do Ryo para a Akari. É o anime inteiro uma treta romântica. Uma treta de relacionamento sentimental. É muito bem feito, não vou negar. É bem bacana. Todos os arcos de personagem. Seja o arco do Ryo, que é o mais legal de todos, talvez. É o arco mais dramático. O arco da Yuna. A Yuna é muito forte. É uma personagem muito resiliente. Muito determinada. Muito gentil. E... Interessante mesmo. Um personagem muito legal mesmo. A Akari, por sua vez, é um personagem um pouco ambíguo. Eu não gosto muito dela em alguns sentidos. E o Kazuomi, ele dá uma vacilada algumas vezes. Então, o melhor personagem, acho que é a Yuna. O Ryo é um personagem difícil. Muito difícil. A Akari também é difícil. E o Kazuomi, ele é vacilão. Mas, enfim. Vamos lá. Vou tentar fazer o revir desse negócio. Aí... Deixa eu lembrar o nome desse personagem que eu já esqueci de novo. A Yuna. Depois que tem a treta da Ryo com a Akari. Tem um esquema ali da Yuna virar amiga. Ela é amiga da Tatian, né? Dessa amiguinha dela aqui. Mas ela topa com essa... Ela tem todo um esquema. Eu gosto de um príncipe encantado. Eu quero encontrar um príncipe encantado. Ela encontra o Ryo na rua. Ah, meu príncipe. Aquelas duas andinhas e tal. Mas meio que é sério, né? E ela descobre que ela tá morando na mesma casa. Ela foge da... 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 Da Akari. Ela foge da Akari e descobre que a Akari mora no mesmo prédio que ela. A Akari mora no mesmo prédio que ela. O Ryo mora no mesmo prédio que ela. E o amigo de infância dela. Que é o... Casu Omi. Também mora no mesmo prédio que ela. São tudo no mesmo prédio. Toda galera. E eles vão tendo um começo de amizade, assim, né? Principalmente ela com a Akari e tal. E vai mostrando, assim... É... O começo do florescimento dos sentimentos. Principalmente o sentimento da Yuna. Que começa a ter um afeto pelo Ryo. Já o Ryo, ele tem um afeto pela Akari. Que é meio... Meia irmã... Irmã adotiva dele. Irmã emprestada. E ele tem todo um trauma. Porque ele não pode efetivar esse amor. E por tabelo. Casu Omi. Ele meio que tem um flerte com a própria Akari. E a Akari com ele. Então a Akari, ela gostava do Ryo. Que é o irmão dela. Mas não podia efetivar a relação. O Ryo nunca deixou de gostar dela. Até um certo ponto do anime que ele meio que desiste. Se conforma. A nossa protagonista Yuna. Cai de paraquedas nessa relação aí. Do Ryo com a Akari. E o Casu Omi vem junto com ela. Porque é o melhor amigo dela. E nisso o Casu Omi mexe com o coração da Akari. E a Akari fica meio neutra por um momento e tal. Enquanto isso o Ryo fica em conflito. Pra ver se ele dá um desfecho ou não. Pra essa relação com a irmã. E a própria irmã meio que assim. Não tá afim, né? Ela é totalmente conservadora. Ela não quer uma relação com o irmão adotivo. Que é o Ryo. Mas ao mesmo tempo ela não quer... Ela quer manter uma família unida. E os pais dela. Que é a mãe dela com o pai do Ryo. A mãe dela já vem de um terceiro casamento. Acho que é o terceiro casamento que a mãe dela tá. Ou o segundo casamento. Acho que é o terceiro casamento literalmente. E a mãe dela é meio ambíguo e tal. E faz umas coisas ali. A Akari protege o Ryo. Mentindo pra ele inicialmente. Depois o Ryo tem que proteger a Akari de volta. Meio que mentindo pra ela. Ela consolidando a relação dos dois, né? E enquanto isso a Yuna vai coletando os cacos. Entre aspas, né? Do sentimento dela que vai nascendo. Ela é a personagem mais romântica. Ela é a personagem que mais dá amadurecendo romanticamente na série. E vai tendo os momentos de clichêzinho romântico. Que não é bem romântico. Ainda são amigos aqui nessa cena e tal. Mas tendo o afeto com o Ryo e tal. Os esquemas assim. E o anime ele vai desenvolvendo isso muito bem. Assim, as perspectivas de relacionamento da Yuna. As perspectivas de relacionamento do próprio Ryo. As perspectivas de relacionamento da Akari. E do... Qual o nome do cara, né? Kazuomi. São bem elaboradas. Arcos de personagem bem construídos. O anime flui muito bem. Sabe? Ele faz uma espécie de... Shoujo. Contar histórias românticas. Melodramáticas. Mas românticas. Com conflitos e detalhes. Ali onde eles brigam uns com os outros. Tem pequenas tretas. Mas vai constituindo a história bacana. Bem legal mesmo. Enquanto a Yuna descobre que o Ryo gosta da irmã. Meia irmã no caso. Nem meia irmã. É irmã adotiva. Entre aspas. E o Kazuomi. Ele vai construindo a relação dele com a Akari. Só que daí ele vê no momento. O Ryo dando em cima da Akari. Ele vê como... Ele vê o Ryo como um grande amigo. Então ele fala. Não vou pegar a mina do meu amigo. Mesma a mina do meu amigo. Se não é irmã dele. Ele meio que se afasta da Akari. Dá um fora nela. Rebenta com a relação dos dois. Enquanto isso. A relação da Yuna com o Ryo. Vai meio que se consolidando. Entre aspas. A Yuna vai amadurecendo. Vai criando coragem. Vai se declarar por Ryo. Depois de um tempo. Com coragem mesmo. Porque o Ryo deu um fora nela e tal. Mas depois ela se declara de novo. Ela é teimosa. O próprio Ryo é teimoso também. Com a irmã dele. Depois ele meio que começa a gostar da Yuna. Ele vai atrás da Yuna. E aí tem o desfecho do relacionamento dos dois. Que eles de fato se efetivam no relacionamento. Enquanto a Akari e o Kazuomi. Kazuomi. Eles têm uma treta de não conseguir efetivar o relacionamento. Enquanto eles também estudam juntos e tal. Fazem esquemas ali. Porque o Ryo é bom em matemática. A Yuna não é tão bom em matemática e tal. E tem os esquemas que vai desenvolvendo o anime. É um anime bacana. Gostoso de ver. Mas como eu falei. Eu deletei ele da minha cabeça. Eu não sei o porquê. Mas eu simplesmente. Embora eu tenha gostado da história. A mãe dele. A mãe da Akari. É uma problemática. É uma mulher problemática. Um tanto estressada. Um tanto explodida. Pra ver o curto pra cacete. E por mais que eu tenha de fato gostado da obra. É achado um bom desenvolvimento de arcos românticos. Arcos de personagem. Com amizade. Ao mesmo tempo afeto. E ao mesmo tempo uma densidade sentimental. Muito bem trabalhada. E madura. Uma maturidade sentimental de adolescente. Pode dizer assim. Sexo faz sentido. Mas. Tem um desenvolvimento muito legal. Do arco da mãe da Akari com ela. E os traumas da Akari com a mãe. Tem um desenvolvimento muito interessante. Do arco do Ryo. Ao aprender a lidar com. A impossibilidade de ter a Akari como parceira romântica. E também tem o esquema do Ryo. Ele tá excluindo totalmente a vida dele dos romances. Ele tá totalmente negativo. Ele deu fora em várias garotas e tal. Já o caso homem. Ele é um cara de gente boníssimo. Assim inicialmente. Só que depois ele dá umas vaciladas. Que eu vou te falar mano. Dá umas vaciladas assim. Meio estranha na verdade. Até entendo por ele ter vacilado ali nos momentos. Ele arrebentou um pouco com a menina aqui. Com a Akari. Deu uma quebrada nela. Mas uma quebrada ferrada assim. Mas ele é romântico e tal. E ainda imaturo. E ingênuo. Então é compreensível que ele vacile. E tem o esquema dele ser bem romântico mesmo. Ele é muito romântico. O Ryo com a Yuna. Eles são mais espontâneos. Um casal mais assim. Descolado. Pode dizer assim. Já a Akari com o Kazuomi. Kazuomi né. Cara eu esqueci o nome do cara 20 vezes seguidas. Kazuomi. O romance dos dois. É um pouco mais. Melodramático. Mais sentimentalesco. Embora a Akari seja uma personagem muito forte. Muito determinada. Ao contrário da Yuna. Que tem uma determinação diferenciada. Uma determinação emotiva. A Akari é uma determinação mais de comportamento e caráter. Pode dizer assim. Ela tem um caráter muito sólido. A Yuna. Tem um sentimento muito constituído. E vai amadurecendo muito. E o Ryo. Por tabela. Essa foto ficou bonita. E o Ryo por tabela. Ficou legal. Vou bater um copy. Salvar a imagem. Gostei da imagem. Vou salvar aqui. Vai virar a capa de alguma coisa depois. Do YouTube. Sei lá. Enfim. Aí o Ryo. Por tabela. Ele. Ele. Ele é muito. Trágico. Assim. Muito imediatista. Inseguro. É. Mais ou menos. É. Ansioso demais. Ele é muito ansioso. E tal. Já o Kazumi. É controladão. Só que por mais que ele seja controladão. E um tanto. É. Maduro. Ele é. Assim como a própria. A parceira dele depois. Que é a Akari. Ele é muito certinho. Muito certinho. Ao contrário da Yuna. Que não é tão certinho assim. Ele é muito certinho. O Yoko não tem nada de certinho. O Yoko não tem nada de certinho mesmo. Mas. Ele é meio certinho e tal. E eles tem os esquemas de festival cultural. De amadurecimento de relacionamento. Tem um quinteto amoroso. Que é o amigo aqui. Que esse cara descanteia. Que vem. Competir pelo amor da Yuna. E aí. O nosso colega aqui. O Uriô. Começa a perceber os sentimentos de verdade. Pela Yuna. Porque ele não quer perder ela. E ele já sabe que ela gosta dele. Mas ele tá fora nela. E ela resiste firmemente. Assim. Com o coração partido. Ao lado dele. É bem bonito. A resiliência da personagem. Emocional. Principalmente. Enquanto isso. O Kazumi e a Akari. Vão meio que. Um relacionamento de amizade. Mesmo e tal. Porque a Akari tá meio neutra. E vai desenvolvendo sentimentos. No decorrer do tempo. Enquanto isso. Os conflitos familiares. Também. Que é muito importante. E os festivais. E blá blá blá. E aí. A treta da Akari com o Ryo. Que o Ryo faz uns vacilos violentos. Aí. Nessa cena aqui. É muito importante. Que ele comete. Uma reconciliação. Ele percebe. Que a Akari. Fez por ele. E daí. Ele começa a trabalhar. Para fazer o mesmo por ela. Tá ligado? Para pagar com a mesma moeda. Para. Para. Não pagar no sentido negativo. Tá? Para. Pode ser assim. Qualquer palavra? Caramba. Qualquer palavra. Para. Pagar a dívida. Pagar a dívida que ele tem com ela. Porque ele se sente em dívida com ela. Porque ela fez uma coisa muito interessante. No começo. Do relacionamento dos dois. Né? Como irmãos. Né? Ela abandonou ele. Entre aspas. Para salvar. Para salvar ele da vergonha. Que os dois tem um relacionamento afetivo. Literalmente. A mãe dela. As coisas mais culturais. As coisinhas escolinha. Os negócios de assuntos particulares. De conflitos particulares. De conflitos particulares dos dois aqui. Esse cara vacila horrores nesse momento. Dá uma raiva do... Casuome aqui. Dá uma raiva do Casuome. Casuome é um vacilão. Mas é compreensível. Porque ele faz isso. É compreensível. Só que quando ele faz isso. Ele arrebenta com ela. Ele arrebenta com a Akari. E depois. Para reconciliar a Akari. Com o Casuome. Dá uma treta. Dá um trabalho. Dá muito esforço. Enquanto isso. O relacionamento da Yuna. Com o Ryo. Vai florescendo. Florescendo. Até que chega num ponto. Onde. Dá tudo errado. O Casuome. Ele tem uma ambição de ser cineastra. E ele é um. Literalmente. Como ele fala. Ele é um. Amador. Não. Cineastra. Amador. Ele é meio que. Como é que é o nome? Quando você é recrutado. Quase recrutado. Por um acadêmico. Que vê o filme dele. E tal. E aí dá um problema de contato. Ele fica completamente perdido com a Akari. E daí. A Akari. Ele meio que desencontra. E depois eles ficam meses. Se desencontrando. Meses. Assim. Literalmente meses. Passa quase meio ano. Se não me engano. Com os dois meio desencontrados. Assim. E depois. Acaba reconciliando. Lembra o jeito. Como reconcilia. Mas. Eles brigam. Eles brigam feio. E aí sim. Depois de um esforço. Monumental. Do. 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 Nosso protagonista. Kazuomi. Depois do esforço monumental do Kazuomi. Ele consegue reconciliar. Com a Akari. Aí fecha bonitinho. Com dois casais fechadinhos. Sem nenhum incesto. Incesto entre as. Porque nem seria incesto. Mas sem nenhum problema. De relacionamentos proibidos. Com todos os personagens sendo felizes. Amigos. No meio da neve. Uma coisa bonitinha. Colorida. E tal. E tal. E tal. Um shoujo padrão. Eu dei spoiler pra cacete. Da obra. Mas vale a pena ver o filme. Tá. Pra quem gosta desse gênero. Pra quem gosta de um. Shoujo. Shoujo de relacionamento bonito. E bem feito. Vale a pena pra caramba. Eu gosto. Só que. Cara. Eu não sei porque. Eu apaguei isso da minha cabeça. Sério. Isso é raro. Mas eu realmente apaguei a história da minha cabeça. Praticamente depois de ver. Eu acho que eu vi na sexta-feira. Hoje é. Hoje é terça. Eu literalmente não lembrava quase nada. Eu. Putz. Não tava pensando sobre anime. Eu tava conseguindo lembrar. Assim. Surreal. Aí tem tudo aprendizado. Ah. Aprendi a amar. Não sei o que lá. Não sei o que lá. Aí eles se reconciliam aqui. O outro se reconcilia ali. Aí vira dois casais. E vira amiguinho. E os pais do Ryo com a Akari se reconciliam também. Porque eles estavam quase. Separando já. Aí eles dão um ergue nos pais dele. Porque a Akari tem um puta de um trauma com a situação. Ela meio que tá se arrebentando ali com a família. E os pais brigando. Ela puta com a mãe dela e tal. Mas acaba reconciliando e tal. E daí fica bonitinho. O Ryo com a Yuna. A Akari com o Kazooomi. Tudo fecha agradavelmente. Tem um fim muito agradável. Muito bonitinho. E é isso aí pessoas. OVA. OVA. É um filme mesmo. Interessante. Adaptando um mangá shoujo bonito. De um traço muito clássico. Eu acho um traço muito bonito mesmo. É de uma atora famosa. Eu lembro desse traço de outros mangá shoujo. É uma atora bem famosa. E mano. Sinceramente. Eu gostei bastante. Como obra de gênero. Não é meu tipo de anime. É obra de gênero. É um bom anime do gênero. Tá ligado? Do plot. Do ângulo narrativo. Do ângulo de direção. Sei lá. Do ângulo da história do anime. Desse Furifura. Então. Furifura tem uma boa densidade. Tem uma nota mediana e tal. Mas eu considero um shoujo bem competente. Não tem pontas soltas assim. Tanto no ritmo da história. Quanto nos relacionamentos. Quanto nos arcos de pertenção. Quanto no personagem. Quanto no parte da direção. A animação eu vi agora e tal. De vez em quando ela dá uma capengada. Porque ela não é tão perfeita não. Mas é bem competente mesmo. O diretor que faz esse anime. Ele faz várias. Ah. Tem uma trilha sonora linda. Cara. Personora Bump of Shikins. Cara. Bump of Shikins é muito boa. A trilha sonora deles. Aí. Essa aqui é a criadora original. Vamos ver. Ela faz uns mangás muito clássicos. Cara. Muito clássicos. Ó. A Ara do Hyde. A Ara do Hyde. Tá ligado? Esse aqui é um clássico. Hau. Ela fez Hau também. Hau é um outro. Um mangá muito bom. Um filme interessante também. O mais valorado dela. É o Aruto Hyde. A O Aro Hyde. Né. Tô falando errado. A O Aro Hyde. Então. Furifura. Ou. O Moi. O Mauare. Furifurare. Que é um título bonito também. É um anime. Dela também. Mais recente. Claro né. Porque é a obra mais recente dela. É a obra. Tá aqui né. 2003. 2014. 2020. E eu particularmente gostei muito. Acho que bem competente. É bem o estilo dela mesmo. O estilo clássico de. De Shoujo. Melodramático. Com relacionamentos afetivos. E quadrados. Triângulos. Os ângulos. Pentágonos. Amorosos. E whatever. E. Com os personagens razoáveis até. Razoáveis mesmo. São assim. Nada é excepcional. Mas nada que seja ruim. Sabe. E o mangá tem uma nota melhor. Tem quase um 8 aqui. Então. Deve ser bom mesmo. Então é isso pessoas. Em geral. Desse. Desse. Jovem. Pode dizer assim. OVA. OVA não. Filme. De 2020. Eu particularmente. Esqueci mesmo. Sério mesmo. Eu esqueci. Praticamente o filme inteiro. Perdão por isso. Foi. Grosseza da minha parte. Não foi por querer tá. É. Eu não sei o porquê. Apagou da minha mente. Apagou mesmo assim. Eu vi o filme. Eu achei bacana. Ele é um filme que flui muito bem. Tem um ritmo muito bom. É. Mesmo sendo longo. Ele tem quantos minutos? Uma hora e quarenta né. Tem uma hora e quarenta e dois. Mas flui com uma beleza assim. É uma delícia de ver. É. E. Não tem nada que hit muito no filme. Nem nada. Mas cara. Por que que eu apaguei da minha cabeça esse negócio? Acho que isso aqui vai ser a capa do negócio. É. Então mano. Perdão aí por. Por qualquer coisa. Eu vacilei. Mas. Tentei fazer um review aqui. Mais ou menos. Pra vocês. Acho que recomendo o anime sim. Pra vocês dar uma olhada. Quem gosta do gênero. Vai adorar. Então. Não erra assim. Não erra a mão. Porque é bem coerente com o gênero né. Do gênero shoujo. Shoujo dramático de romance e tal. E mano. Da hora cara. Da hora. A capa mesmo. Essa aqui é boa também. Mas eu vou usar aquela outra ali. E cara. Perdão qualquer coisa. Obrigado pela presença. E. Tô testando aqui o microfone. Espero que não tenha ficado muito porcaria. Porque. É um som diferente né. Um microfone diferenciado. O auxiliar aqui. Eu tô com ele bem baixinho. Não sei se ele tá captando muito voz também né. Mas espero que não. Pra testar mais o microfone mesmo. Esse aqui mesmo. Shotogun aqui. Que é o microfone de voz direta né. Então é isso pessoas. Um reviewzinho básico pra vocês. E até a próxima. Que eu já vi o anime da próxima. E já sei qual vai ser já também. E é o anime que eu gostei também. Embora seja diverso. Bem diverso. Principalmente na parte estética. No sentido ruim aliás. A parte estética dele é bem complicada. Porque ele é anime industrial né. É um anime genérico. Na parte estética. Mas o roteiro é interessante. Então na próxima eu volto aí. Com um anime também de romance. Mas um romance mais sem nem. E eu gosto de romance mais sem nem. Tanto que eu gostei mais desse outro filme. Do que desse aqui. Esses melodramas de anime. Às vezes me cansam. Tem que ser bem feito pra me ganhar. Tem que ser um anime divertido. Com personagens carismáticos. E diversos. E não que Furifura não tenha isso. Mas particularmente eu não sei porque eu rejeitei o anime. Eu tão bloqueio com esse anime. E eu não sei o porquê. Perdão. Não sei mesmo. Mas essas pessoas. Valeu pela presença. Valeu pelo ter visto aí. Quem viu. E falou. Até mais galera. Até mais.